É, meus amigos, estamos aí em mais uma temporada do Invasões que trouxe consigo uma nova torre de temporada com recompensas resgatáveis ali, né? A partir do level 30 e de 5 em 5 níveis a gente pega uma skin diferente pros personagens do Mortal Kombat. Só que dessa vez, como estamos aí na temporada Repeteco, né? A do Espectro, tem um ponto aqui nessa torre de temporada atual que eu acho que vai deixar as pessoas decepcionadas, como me deixou também. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal, referente aí ao mod do Ghostface com sua máscara WhatsApp, entre outros também que eu trouxe no último vídeo. Tá aqui embaixo, acessa lá e deixa essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Eu vou trocar minha tela aqui, porque eu estou no Twitter do nosso querido Ice Cream, que vez ou outra eu trago pra vocês aqui no vídeo. Sigam ele lá no Twitter, cara, porque ele faz uma cobertura excepcional também de Mortal Kombat, quanto às novidades e tudo mais. Ele tá falando aqui justamente sobre essas torres de temporada que vieram agora nessa temporada do Espectro, que está se repetindo, né? E aí ele fala justamente sobre as recompensas, mais especificamente das iniciais, do level 30 ao 55. E aí eu vou ler esse post aqui pra que vocês possam entender o que que tá acontecendo e por que algumas pessoas que vão ficar decepcionadas. Fiz o pedido com requisitos de nível para a torre sazonal. Aqui ele pediu alguém pra poder passar essas informações pra ele, tá? Se você já completou a antiga torre sazonal da temporada 1, não receberá nada até chegar ao level 55. O nível 55 é onde você começará a obter as novas paletas. Qualquer um que não tenha moído a torre, né, feito a torre, né, completado, ou pego todas as suas recompensas, né, pegado na época, terá suas recompensas começando no nível 30. E aí ele colocou até mesmo uma imagem aqui um pouco mais pra baixo, ó, nesse post aqui. Note a diferença, ó. Quem nunca completou a torre de temporada, aí mostra aqui os dizeres, ó, temos os dizeres. Complete uma vez para a recompensa. Pra quem já completou a torre de temporada que tinha esses trajes ali iniciais, vai tá aqui o seguinte, ó. Complete 26 vezes para a recompensa. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês quais trajes são esses, mas o pulo do gato é justamente isso, cara. Pra gente que já completou há um bom tempo atrás aí essa torre de temporada, pegou essas recompensas e tudo mais, nós teremos que ralar mais pra poder chegar até o level 55, como ele tá dizendo, pra poder pegar essas novas recompensas. E assim, cara, eu acho legal pelo ponto de eles estarem dando a oportunidade de quem não jogou naquela época conseguir essas recompensas aqui. Mas, visto que eles estão repetindo essa temporada e esses trajes aqui já apareceram outras vezes, eu acho que eles poderiam ter colocado cada um deles, de repente, no santuário que tá sem nada nessa temporada, sim. Se você acessar lá, já resgatou as recompensas todas do santuário que tem disponíveis ali das últimas que nós tivemos, vai mostrar mensagem lá falando que o santuário já tá vazio pra você retornar na próxima temporada. Então, eles poderiam ter distribuído, cara, esses trajes que estão repetindo aqui, colocando alguns deles ou no santuário ou de repente até mesmo no invasões. Por que que eu falo isso? Porque imaginem só o ânimo da galera pra poder jogar até chegar no level 55 da torre sezonal aí, da torre de temporada, que não é uma tarefa fácil porque tem algumas torres que são bem cabulosas, pra daí começar a adquirir as suas recompensas, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter administrado isso de uma forma melhor. E agora, vamos lá pros trajes aqui que estão disponíveis na torre de temporada. No level 30, de acordo com essa imagem que o Ice Cream trouxe pra gente, ó, nós temos esse traje aqui do nosso querido Sub-Zero. No level 35, nós temos esse aqui do Johnny Cage. Aí vamos aqui pro lado, ó, não tem mais nada aqui do lado, não. No level 40, a gente tem esse traje aqui do Liu Kang. Deixa eu dar uma afastada aqui pra poder ficar mais fácil de ver, pessoal, ó. Beleza, ó, level 30 aqui do Sub-Zero, 35 do Johnny, 40 do Liu Kang aqui, 45, nós temos esse traje do Scorpion. Level 50, o do Shenzung. E aí eles colocaram essa imagenzinha aqui da cara da Ed Boon, ó, daquela entrevista dele lá atrás, né, do Rapid Fire Quest, que ele fez com o pessoal, acho que da Game Informer, no lançamento do MK11. Eles fizeram isso aqui de piada mesmo. E aí, chegando no level 55, meus amigos, nós teremos, sim, os novos trajes, ó. Que é esse aqui do Quan Chi, titando bem, uma paleta de cor diferente pra ele, né, chamada Exultant Enchanter. E aí no level 60, nós temos uma paleta de cor também diferente pro traje Wuxi do nosso querido Kung Lao. E aqui, ó, nós temos uma outra paleta de cor também pra essa skin da Nitara, que foi colocada nessa temporada do Espectro pra gente, né, nessa nova temporada Repeteco do Espectro, onde nós conseguimos o primeiro lá no Invasões e a outra cor nós conseguimos na torre de temporada no level 65. Então já fica aí avisado pra vocês também. No level 70, nós temos esse traje do Caos aqui do nosso querido Takeda. Uma paleta de cor diferente pro personagem também, porque a gente já consegue esse traje diretamente na campanha. Nós temos aqui também, no level 75, uma outra paleta de cor pro traje do Reiko Imperador, que nós também conseguimos lá na campanha. E aí, pra poder fechar, nós temos mais uma paleta de cor pro traje Wuxi do nosso querido Kenshi. Até onde eu me lembro, nós tivemos umas duas ou três cores diferentes pra esse traje aqui, e agora eles estão colocando mais uma no level 80, né? Então, assim, deu pra eu poder entender que eles colocaram esses trajes aqui que já apareceram justamente pra eu poder preencher esses níveis e fechar no level 80, como tem sido nas últimas temporadas aí. Mas, novamente, cara, eu acho que eles poderiam ter distribuído melhor e deixado menos recompensas, de repente, pelo menos nessa temporada específica, né, já que eles estão repetindo do espectro aí. E colocado essas aqui pra poder adquirir de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, é isso, meus amigos. Pra quem tá curioso aí com relação aos trajes dessa torre de temporada, são esses que estão disponíveis lá. Se você não jogou a torre de temporada em momento algum, é a oportunidade de pegar esses trajes iniciais aqui. Mas, se você já jogou e resgatou, você vai ter que ficar um tempinho a mais ali até chegar no level 55 pra daí pegar novas recompensas. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam disso. Se vocês pensam, como eu também, que eles poderiam, de repente, ter distribuído melhor essas recompensas aqui. Eu vou adorar ver a opinião indicador de vocês, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.